Bom dia, Nova Iorque! Gente, mais um dia aqui na cidade com o Eu Vou Com Greg e hoje amanheceu nevando! Olha isso, a cidade de Nova Iorque não amanheceu 100% coberta, mas você pode ver camadas de gelo foram formadas ao longo das ruas, carros e avenidas. O Eu Vou Com Greg vai te levar para mais um dia de aventura em New York, porque viajar junto é muito melhor! Gente, agora nós vamos visitar o famoso Museu de Arte e Design aqui de Nova Iorque. Esse museu fica bem próximo do Central Park, você pode ver que o começo do Central Park está logo aqui na avenida. E esse praio aqui atrás é o Trump Hotel, o hotel do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Música 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 Isso aqui, por exemplo, é um cômodo, um armário. Trabalho muito bem feito. Olha esse centro aqui. E hoje eu estou aqui no Central Park, em Nova York, e eu vou levar vocês para caminhar aqui comigo. A temperatura está a menos 3 graus e eu estou praticamente congelando, mas eu não vou desistir e levarei vocês para conhecer esse que é, sem dúvida, um dos principais cações postais aqui da cidade de Nova York. Então, vamos junto com o Eu Vou com o Greg, porque a gente sabe que viajar junto é o melhor! Gente, agora nós vamos seguir nosso passeio aqui para conhecer o Central Park, em Nova York. Vocês vão notar que todas as folhagens caíram das árvores, isso porque o inverno daqui de Nova York é muito rigoroso. Então, no inverno, as plantas, elas perdem a folhagem e começa agora que a gente está na primavera e depois o verão, que é quando elas voltam novamente. Gente, para vocês terem uma ideia, hoje à noite amanheceu nevando e ainda tem alguns requisitos aqui do gelo. Dá uma olhada. O que é isso aqui é gelo, ó? Tá? Que se formou da nevada que teve, nevasca que teve hoje à noite. Então, vamos lá conhecer o incrível Central Park. Daqui do parque, gente, a gente pode ter uma vista privilegiada dos Skylines de Manhattan, que são esses prédios aqui gigantescos, ó. Alguns deles bem modernos, como é o caso desse mais fininho aqui no meio, ó. Ele começa quadrado e lá em cima ele termina como se fosse um triângulo. Então, é um prédio que chama bastante atenção. Aqui tem o topo dessa pedra que as pessoas aproveitam para tirar bastante foto. Lá atrás tem um playground para crianças. E vamos seguir nossa caminhada por esse lado aqui. Eu vou mostrando para vocês como que é o Central Park em Nova York. Ah, gente, olha isso, um esquilo. Um esquilo no Central Park. Vem aqui, tenho comida para você. Olha isso, gente, fugiu. Ah, olha lá. Olha, ele sabe o que é comida, gente, olha isso. Nossa Senhora, hein. Corajoso, patanás. Do lado de fora, nesse frio. Aqui você tem banheiro masculino e feminino para você usar durante suas vidas no parque. Os chafariz estão fechados. Esse chafariz aqui onde as pessoas podem tomar água, né? A água da torneira aqui em Nova York pode ser tomada naturalmente. Olha o formato dessa planta, gente. Imagina se daqui no verão deve ficar super lotada, né? Porque as plantas voltam para as folhagens, obviamente. E as pessoas já vêm para cá para aproveitar, né? E aqui no parque a gente tem essa pista aqui de esquiva. Ela é uma pista artificial, né? Mas super combina com o clima. E claro que quando neva bastante, ajuda a preservar o gelo. Aqui a vista dos prédios. Olha esse prédio aqui, ó. Falei para vocês. Pode observar. As pessoas aproveitam para ser uma foto. Nessa área aqui do parque, gente, eles fazem homenagem a figuras importantes dos Estados Unidos. Então vão ter vários bustos, né? E esculturas. E a área central do parque. Você pode ver que os dois lados estão definidos por essa caminhada aqui. Lá no fundo tem redes para jogos de húley. E lá no final, para onde a gente está caminhando, tem a área central do parque. Olha, gente, aqui a gente está na área central do parque, tá? Então vocês vão ver que vão ter vários bustos, como eu falei para vocês. Aqui tem como se fosse um couro para fazer apresentações. E lá no fundo tem um monumento. Um não vários, ó. E olha quem se aproxima da gente aqui, ó. Os esquilos, na medida que você vai andando, e eles ficam se aproximando de você. Olha aí, está tomando água. Olha aí, está tomando água. Ó. Hello. Hello. Aqui a gente desce para debaixo dessa estrutura, desse prédio aqui, construído no meio do parque. E tem um violinista lá. Estou tocando. Estou tocando. Esse violino. Uau. Esse salão é lindo, olha isso. Lindo. Muito bem. E aí E aí E aí E aí Lago, ali tem Alice, um País das Maravilhas, um status, uma das mais famosas do que eu faço. Há várias pessoas vindo pra cá, tira foto, e olha isso, gente, tá nevando agora, olha ver se vocês conseguem ver, olha isso, o gelo, o gelo cair é muito frio, muito frio, vocês não tem noção, olha como que eu tô, coloquei até a máscara aqui, pra poder, o calor do meu nariz, da minha boca, refrescar o meu rosto, proteger, deixar mais quente, olha isso. Olha gente, aqui a gente tá do outro lado do parque, do Central Park, é esse lago aqui, ele recebeu o nome da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jaqueline Kennedy Revoir Onassis, ele fica do outro lado, nesse sentido Hallen. Voltei pra mostrar esse lado aqui do parque pra vocês, porque na primeira vez que eu vim aqui tava muito frio, então eu quis voltar pra mostrar esse outro lado e mostrar com mais calma também como que é o parque em um dia menos frio. Bom gente, aqui eu tô numa esquina, pra mostrar pra vocês como que é o parque em um dia menos frio. A barreira de proteção do Central Park, ela é literalmente um retângulo, tá? E aqui eu queria mostrar pra vocês, olha que rua mais charmosa, né? Todas as folhas caíram das plantas, e os prédios são bem parecidos, mantém a mesma coloração. Bom, então isso é uma das coisas legais de Nova York que deixa, as ruas são muito parecidas, né? Os prédios novos ficam mais ali no centro mesmo de Manhattan, perto do Distrito Financeiro, onde tá ali Wall Street, como ali da Times Square. Mas quando você vai pra suas outras áreas assim, mais afastada, o padrão permanece é o mesmo. E hoje tá um dia de sol muito bonito, né? A gente tá no começo da primavera, então hoje tá fazendo mais ou menos de 7 graus, então você vê muita gente na rua, muitas famílias com as crianças pra caminhar os cachorros. O Central Park tá lotado. Ó, vocês podem ver aqui, é uma das entradas, várias pessoas entrando, então os Nova Yorkinos aproveitam bastante. A gente tinha que mostrar pra vocês essa rua aqui, com todo esse apartamento seguindo o mesmo estilo, a mesma arquitetura. Achei bem legal, interessante pra se conhecer aqui, e todos eles têm aquela fachada lá no dobro, que é pra proteger. É que a água, isso incomode, é o vizinho. Gente, paramos pra comer aqui no restaurante, no Upper Side, Nova York, e dá só uma olhada nesse prato aqui. Esse aqui é um hambúrguer que a gente pediu, vem com batatas, saladas e muito queijo. Então fica aí a dica. Esse prato aqui, a gente pagou 17 dólares, e eu pedi também um café, né, um hot chocolate, que eu já tomei e custou 4 dólares. Ou seja, 3 mais 4, você vai gastar uma média aí de 20 dólares pra comer mais chips, que são a gordita que você sempre tem que dar aqui nos Estados Unidos. Gente, agora nós vamos visitar o Met Museum, que é um dos museus mais importantes aqui de Nova York. e que de cara eu já entrei e saí nesse salão das estátuas. E olha isso, que impressionante. Vai ter estátuas de diversos países formados, cores e tamanhos. Então você pode vir aqui e apreciar um de cada um. Essa daqui ó, é da Grécia, 270 a 250, é antes de Cristo. Olha gente, agora nós estamos caminhando pelo Greenwich Village, que é um dos bairros mais trentes, mais da moda aqui de Nova York. Vocês podem observar, tem uma população bem nova que vive por aqui. É um bairro considerado de uma população mais jovem. Vão ter vários cafés e restaurantes pra você conhecer por aqui, ou apenas passear conhecendo o bairro. Além do que gente, essa parte aqui da cidade de Nova York, ela é conhecida como uma das partes mais boêmias. Onde artistas e pessoas que trabalham com arte, moda e cultura preferem morar porque eles vivem nessa área que foi construída no século 19. Olha gente, vocês podem ver que aqui na rua, eles colocam essas casas temporárias né, essas extinções de restaurante pra se criar mais espaço pras pessoas conviverem aqui na região. Gente, tá em Greenwich Village, a gente chega aqui no bairro de Sur, que é considerado um dos bairros mais trentes de Nova York. Porque aqui estão as maiores boutiques de luxo, arte, moda. Então, é sem dúvida um ponto muito interessante, principalmente pras pessoas que não fazem parte daqui de Nova York. Pessoas de fora da cidade, é que vem visitar a cidade. Mas é claro que os nova-iorquinos também aproveitam e está classificado como um dos melhores lugares de compra da cidade. Gente, vocês podem ver gente, que várias grifes estão aqui ó, Paulo Ralph Lauren, Apple, loja da Apple, Louis Vuitton, Camp, Versace, Dior, Fendi, Rimoa, Montclair. Várias lojas de grife estão localizadas aqui no bairro de Sorro, Prada. Vocês podem ver que as pessoas que sirvam por aqui são as pessoas mais passionistas. Take it easy! Gente, continuamos nosso passeio aqui pelo Sorro, um dos principais lugares para você fazer compra em Nova York. E claro, se você não quer fazer compra, venha apenas conhecer porque é um centro cultural de arte, moda e design muito incrível aqui em Nova York. Lá atrás, gente, vocês tem o Museu do Sorvete, que nada mais é do que uma loja com um design muito bonito. E outra coisa que deixou esse bairro muito famoso aqui em Nova York foi que eles construíram os prédios e as escadas para incêndio são colocadas do lado externo do prédio. Então é uma coisa que deixa também o bairro super elegante e charmoso. Gente, agora que saímos de Sorro, a gente está caminhando por Chinatown e Little Italy. Primeiro a gente chega aqui em Chinatown. Chinatown é uma pequena parte da China em todas as cidades, Austrália, Estados Unidos, Europa vai ter. Você pode ver que a arquitetura contém elementos da cultura chinesa. da empresa, aí você vai encontrar lugares para se alimentar e lojas com valores bem mais inferiores do que em outros lugares para comprar, principalmente produtos que são importados da China. Vocês podem ver, gente, elementos da cultura chinesa por toda parte, restaurantes chinês, mercados de peixes, lojas de presente, tudo isso faz parte do Chinatown aqui em Nova York. Eu tenho aqui um jantar aqui em Nova York e olha o charme que é esse restaurante. Esse prato aqui a gente pagou R$ 21,90 e aqui você pode observar o charme que é o restaurante. Olha, gente, esse bairro é muito legal, são vários restaurantes na rua inteira, coloca essas luzes, porque é super romântico. Você vê várias pessoas, casais vindo jantar aqui, muitos turistas e locais também. Então anota aí na sua agenda quando vinha conhecer Nova York, Little Italy, para jantar, reserve aí uma noite para conhecer esse bairro fantástico aqui da capital Nova York. Olha, gente, estamos na Times Square agora, símbolo do capitalismo mundial. Você vai encontrar aqui várias lojas, dentre elas as maiores lojas do mundo que vão estar por aqui, em questão de tamanho, de publicidade. Olha aí, são vários outdoors, iluminando toda a avenida aqui em Nova York. Olha aí, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, olha lá. Obrigado.